Pessoalmente, para mim, é um momento muito interessante esse que nós estamos começando a vivenciar agora porque fala de algo importante que é a proteção para as notas. E antes de falar mais disso, eu gostaria de dizer a vocês que esse evento só existe devido à parceria dessas três entidades. Nós temos a AltiPro, representado aqui pelo diretor Fábio, que vai dar uma boa tarde a vocês. Mas eu, como usuário da AltiPro, digo que é uma empresa que presta serviços de qualidade nas áreas onde tem risco grave iminente. Você tem aqui um campo para trabalhar com a NR10, com a NR12, com a A33 e com a A35. Então, é uma satisfação muito grande a AltiPro ter aceito essa parceria nossa. E falei da AltiPro e atreventos. Nós comercializamos EPIs, nós temos lojas em João Pessoa, em Campina Grande e no CD, no distrito de Mangabeira. Nós somos especialistas em EPI. E proteção para as mãos, vocês vão perceber que a identificação da uva, ela tem um significado importantíssimo para que as mãos estejam protegidas. E, por fim, a Dani. Esse evento é possível devido a AltiPro, devido a treventos. E ele fecha com a chave de ouro esse tripé com essas entidades com a Dani. A Dani é uma empresa número um quando se fala em luva. Nós temos vários parceiros com luvas, mas a Dani é aquela... Quando você pensa em luva, a palavra Dani vem em primeiro lugar. E isso vai ficar demonstrado hoje com as opções que a Dani tem nos mais diversos segmentos onde há necessidade de proteção para as mãos. AltiPro. Pessoal, boa tarde. Boa tarde. É um prazer imenso a gente receber vocês aqui na nossa casa. Nossa, porque todos vocês são bem-vindos. Vivaldo aí com a Treventos, parceiro aí de longas datas, agora mais junto ainda. Então, assim, fiquem à vontade. Espero que seja um workshop. É o primeiro workshop da AltiPro e logo junto com a Treventos. Então, esse é o primeiro workshop da gente. Espero que venham mais, né, que a gente possa ter vários momentos desse, né, como hoje. A gente está discutindo topos, pontos técnicos, né, que a gente possa melhorar isso lá na ponta, lá no chão de fábrica, lá na AltiPro, o pessoal faz o uso realmente dos EPIs e outras técnicas, procedimentos. Assim, é um canto que a gente está aqui para a gente discutir temas de segurança, saúde e segurança de trabalho. Então, todos bem-vindos, né, sejam, usufruam aí do conhecimento, né, do pessoal da Dani, que é top, como é que o Eduardo já falou, né, é um parceiro, é um fabricante aí que é referência. Então, sejam muito bem-vindos e conto conosco sempre. Ok. A Aline vai passar a tarde falando para a gente. A Aline é técnica de segurança de trabalho e é desenvolvedora oficial da Dani aqui para a região. Então, é aquela pessoa que tem a expertise de falar sobre o tema para nós. Antes de sentar, eu gostaria apenas, Aline, com a tua permissão, de dizer o porquê nós estamos aqui hoje. E aqui, perceba o peso aqui dentro. Tem pessoas de peso aqui. São multiplicadores. Vocês são multiplicadores. Diferentemente até do custo que houve, é um custo bem operacional, né? Isso. Acabou, terminou de final um treinamento de espaço confinado. E a gente percebia que era aquela pessoa que ia, que descia mesmo do espaço confinado. É o trabalhador em si. E aqui é um perfil diferente. Aqui não é o perfil de quem... Eu coloquei a luva só para sair aqui nas imagens de Laeste, certo? Mas eu não coloco a luva. Eu não trabalho com vocês. Pelo que eu estou vendo, eu também não trabalho. Vocês são multiplicadores. Dos ensinamentos que vocês... Das reflexões que nós temos aqui. E vocês, a partir de segunda-feira, irão aplicar no trabalhador de vocês. Mas, workshop, proteção para as mãos. E proteção, a gente, só rememorizando um pouquinho, nós temos algo chamado... Eu esqueço da palavra, por isso que está aqui com a cola. Percepção de risco. Você percebeu o risco. E a percepção, ela antecede o reconhecimento. Então, nós, profissionais de segurança de trabalho, precisamos reconhecer os riscos. Quais são os riscos que nós, trabalhadores, estão expostos? E eu disse que antes do reconhecimento, nós temos a percepção. Então, você perceber algo. O perceber é o primeiro insight, é o primeiro toque. Fazendo um paralelo com a vida, você perceber que alguém... Você perceber alguém. Aquele primeiro olhar. Depois que você percebe, você vai reconhecer aquela pessoa. Você vai... Opa, desculpa. Estou dizendo que é peso da sala? É só o trabalhador que usa o risco. Eu aqui hoje, viu? Só o trabalhador que usa. Não tem nenhum multiplicador de segurança aqui. É só o trabalhador mesmo. Então, a percepção do risco é fundamental. E, quando você fala percepção, logo em seguida, você precisa ter na sua cabeça qual a medida que você vai adotar para fazer frente a essa percepção do risco que você teve. E hoje, esquecendo proteção respiratória, esquecendo proteção auditiva, trabalho em altura, espaço confinado, a gente vai se deter na proteção para as mãos. E esse é o primeiro workshop, Fábio. E esse é o primeiro workshop, Fábio. Ele tem um sentido fundamental. Pessoal, sem isso aqui, sem isso aqui, o trabalho não sai. O trabalho não sai. Certo? O que a cabeça pensa é executado pelas mãos. Eu devo pintar? Quem pinta é as mãos. Eu devo cortar? Quem corta são as mãos. Serrar, fazer o que for, subir, descer. Travar espaço confinado. Tu imagina você entrar no espaço confinado com o problema nas mãos. Certo? Então, a mão executa o que a cabeça pensa. Certo? E a mão serve não apenas ocupacionalmente falando, para dar uma cena, um aperto de mão, um até breve, um ok ou um não. A mão, ela reflete o nosso pensamento. Certo? Então, sem mãos não há trabalho. Ok? Sem mãos não há trabalho. Por isso que é o primeiro workshop. Certo? É o começar de tudo. É o começar de tudo. E o que a Linn vai trazer aqui para a gente, Ela tem essa expertise, porque ela é uma pessoa operacional, ela é uma pessoa de chão de fábrica. Então, ela conversa resolvendo o problema. Então, a gente pode aproveitar o máximo possível essa tarde de hoje. E eu digo isso porque, provavelmente, a gente não vai exaulir todo tipo de informação de produção para as mãos. Porque você tem mãos, você tem luvas para as mais diversas necessidades. Tá certo? Mas é um conhecimento básico. A prescrição de luva é uma das mais difíceis. Eu digo isso porque eu prescrevo EPI. Então, você prescrever um cinto de trabalho alto não é fácil. Quantos pontos da coragem você precisa? Qual o tipo de trabalho alto que você vai ter? Eu sei que especifico um cinto adequado. Calçado, processo inspiratório, aditivo. Você tem um, dois, três ou quatro variáveis para entender qual é a necessidade daquele usuário para aquele EPI. Mas quando você vem de luva, é uma festa. Produção para o frio, produção para calor, produção para acidente, produção para riscos clínicos. Você tem aí quase que uma centena de possibilidades. Então, o básico é você conhecer o tamanho da mão do usuário, PMLG. É básico isso. Muita gente não sabe como, de forma técnica, resolver essa questão. O tamanho do cano. Então, naquela percepção do risco, naquele reconhecimento do risco. Qual é a parte da mão que é atingida? É só o punho, é o antebraço, é o braço ou é o ombro inteiro? Então, aí vai o tamanho do cano. E, por fim, o material. Em função do risco que o trabalho está exposto. E aí você tem risco de acidente. É uma infinidade de situações de risco de acidente. Você tem exposto a risco físico, exposto ao frio, ao calor. E também tem suas variáveis. Qual é a temperatura? É calor para o contato? É calor para a aproximação? Você tem risco físico de vir ao ruído. Risco físico de vir à vibração. E os famosos riscos químicos. E para encerrarmos riscos químicos, Fábio, até Janaína vivenciou um momento delicado que a gente está passando. Que eu levei até para alguns fornecedores em São Paulo, na FISP. Certo? Por quê? Porque nessa necessidade de prescrever a luva, dê uma olhada no CA. O CA é parceiro. O CA é o Certificado de Aprovação da Luva. Ou seja, na qual ela existe para quê? O CA vai dizer. Ela foi testada para isso, isso e isso. A gente dá um suporte técnico. Não deixa de ler o CA. Certo? Vai te ajudar nessa prescrição. Aí o que acontece? Fábio, que é perito. E vou apelir isso que eu vou dizer agora. Eu fiquei muito preocupado com alguns colegas peritos. As luvas, só para fazer esse encerramento, gente. As luvas impermeáveis, certo? Nós temos aqui alguns impermeáveis. Vou pegar uma aleatória. As luvas que são impermeáveis. Gente, em sã consciência... Não, não é necessidade, não. Em sã consciência, as luvas impermeáveis, por ser impermeável, ela tem uma barreira contra risco biológico. Assim, na minha vã leitura... Eu não sou especialista em proteção para as mãos. Mas na minha vã leitura, se ela barra a água, se eu tenho um tonel d'água e eu com a luva impermeável, posso meter a mão na água, pegar o parafuso e cair. E minha mão vai ficar sequinha. Ou seja, criou-se uma barreira. Isso é fato, certo? Se tiver uma baquitela no rio ali, também não vai passar. Também não passa. Isso foi uma percepção que eu tive antes da FISP, Júnior. Valeu, Júnior. Antes da FISP. E eu fui para a FISP, que é a feira, buscando essa informação. Porque eu estava preocupado com o fato que aconteceu junto à pessoa. Certo? O que é que os fabricantes já estão fazendo? Aí você lê o CEA hoje, ela aqui não fala em risco biológico. Porque é tão banal, tão normal, que não precisava. E os fabricantes que é valer, vão botar risco biológico em tudo que foi impermeável. Na verdade, eles estão precisando, desculpa, atrapalhar. Estão precisando, diante das situações que vêm ocorrendo, colocar em suas luvas um teste que indique que a luva também protege contra riscos biológicos. Mas é o que a colega falou. É evidente e óbvio que uma luva impermeável protege. Mas é o que o colega Divaldo falou. Um parecer técnico e diz que a luva não é adequada porque não está lá no CEA. Sendo que a luva é uma luva adequada para uso. Isso também ocorreu lá em Pernambuco, tá? Por isso que eu estou reiterando. Mas é isso. Bom, pessoal. A gente fala mais do que o tempo permite. Mas como um momento, assim, como eu disse logo no começo, Fábio, da minha alegria desse momento. Porque é um momento de crescimento, gente. É um momento de diálogo, de reflexão, de observação e de levar para os nossos trabalhadores, a partir de segunda-feira, informações adequadas sobre proteção para as mãos. Certo? E no intervalo, quem quiser, quem tiver, quiser fazer algum vídeo, a gente dá um suporte para fazer micro-vídeos sobre... Não quero que fale em treventos. Não quero que fale em altipró. Certo? Quiser falar, Dani, fale a palavra. Quero que fale da importância de proteção para as mãos. Fale do workshop, proteção para as mãos. Certo? E a gente colabora no sentido de jogar isso nas redes. Tá bom? Com imagens de Laécio, do blog do Laécio, nós damos início ao workshop, proteção para as mãos, com a nossa, eu digo nossa porque é uma pessoa da casa, de tanto vinha, João Pessoa, Campina Grande, Aline. Obrigada. 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 Obrigada.